Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Curiosa. Houve uma seguinte pergunta a Jesus, Mestre, qual é a melhor religião? Jesus então disse, é quando você acolhe os órfãos, as viúvas e o estrangeiro, ou seja, quando você pratica o amor. A melhor religião não é você seguir uma religiosidade, não é você seguir doutrinas, dogmas, mas sim você praticar o amor. Esta sim é a melhor religião que Jesus nos deixa. E quando se fala em números de adeptos, a maior religião de todas, sem dúvida nenhuma, é o cristianismo. E depois do cristianismo nós temos o judaísmo, hinduísmo, o islamismo e outras várias religiões. Mas o melhor de tudo é você praticar o amor. Quando Jesus disse, o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas e eu estou próximo a si mesmo. Então, ou seja, é você praticar isto, automaticamente você estará praticando os outros dez mandamentos. Então pratique o amor e pratique também esses dois mandamentos e você estará dentro dos princípios de Deus. Amém?